Eu já fiz tudo o que podia Para esquecer você Já arrumei outro amor Mas não consegui te esquecer Já dormi noites inteiras E já amanheci na rua E essa dor que me atormenta A paixão violenta continua Me deu um tiro no peito Que nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços meu coração Nem bala de trinta e oito Pode separar a gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar Pra sempre Alô Júlio César, meu amigo Lá contou Bota pra voer, menino Já chega nada Daqui presente, aquele abraço Sim Simbora, menino Eu já não como e não durmo Só pensando em você Se um dia você voltar Não vai me reconhecer Pelas ruas vou vivendo Louco de saudades suas E essa dor que me atormenta E essa dor que me atormenta A paixão violenta Continua Me deu um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços meu coração Nem bala de trinta e oito Pode separar a gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar Pra sempre Me deu um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços meu coração Nem bala de trinta e oito Pode separar a gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar Pra sempre E eu